Sonho, o poema de arquitetura ideal, cuja própria nata de semente encaixa, palavra por palavra, tornei-me um perito e extraí faísca das britas e leite das pedras, acordo, e o poema todo se esfarrapa, fiapo por fiapo, acordo, o prédio pedra caos voaça, como um leve papel solto, a merced do vento, e é vola-se cinza de um corpo esvaído, de qualquer sentido, acordo, e o poema miragem se desfaz, desconstruído, como se nunca houvera sido, acordo, os olhos vidrados pelo mingau das almas, e os ouvidos mocos, assim, é que saio de sucessivos sonos, vão-se os anéis de fume de ópio, e ficam os dedos estarecidos, sinédox, catacreses, metonímias, aliterações, metáforas, oxímoros, sumidos no sorvedouro, não deve adiantar grande coisa, permanecer à espreita, no topo fantasma, na torre de vigia, nem a simulação de se afundar no sono, nem dormir deveras, pois a questão chave é Soube que máscara retornará o recalcado, soube que máscara retornará, soube que máscara retornará, Mas eu figuro meu vulto, caminhando até a escrivaninha, e abrindo o caderno de rascunho, Onde já se encontra escrito, que a palavra recalcado, é uma expressão, por demais definida, de sintomatologia cerrada, assim, numa operação de supressão mágica, vou rasurá-la daqui do poema, vou rasurá-la daqui do poema, pois a questão chave é Soube que máscara retornará, soube que máscara retornará, soube que máscara retornará, Vim aqui só pra dizer Ninguém há de me calar, ninguém há de me calar, se alguém tem que morrer, Tanta vida pra viver, tanta vida se acabar, com tanto pra se fazer, com tanto pra se salvar, Você que não me entendeu, não perde por esperar, Você que não me entendeu, não perde por esperar, от vai se acabar com tanto pra ser, com tanto pra sei... Ure, você que não perde por esperar, tá ?! Ele meiu, não perde por esperar, pra dizer, com tanto pra vocação atracionaria, Das estáingenisfeira, como asamor de jude et rail awakens vende. Mas o nutril jante adesib Vim aqui só pra dizer Ninguém há de me calar Se alguém tem que morrer Que seja pra melhorar Tanta vida pra viver Tanta vida a se acabar Com tanto pra se fazer Com tanto pra se salvar Você que não entendeu Não perde por esperar Não perde por esperar Não perde por esperar Não perde por esperar Não perde por esperar